E aí jovens, como senhores e as senhoras e tal, eu espero que bem. Olha o que nós temos aqui hoje amigo, nada mais, nada menos do que Dead Space Fucking Remake. Nós vamos aqui dar uma testadinha nele com a 3060 Ti e os 5600 e eu já vou adiantar uma coisa. Aí tem uma galera que falou aí que o jogo tá muito bem otimizado. Momento amigo, não tá tanto assim também não. Tá melhor otimizado que os últimos lançamentos que a gente viu aí, tá. Mas não tá perfeito, né. Tem coisas a melhorar. Eu já tô aqui, eu já dei uma jogada já, tá. Já testei algumas resoluções, já testei alguns presets. E eu tô jogando aqui no preset ideal que eu encontrei. Que é o seguinte, vamos lá em configurações, tela, opções de vídeo. Tá em Quad HD, 1440p e DLSS no modo qualidade. Qualidade, qualidade gráfica personalizada no alto com Ray Tracing ativado. Essa foi a melhor configuração que eu encontrei pra mesclar o máximo de FPS possível, sem perder tanta qualidade assim. Alguns detalhes. O jogo com tudo no Ultra, tem alguns momentos que o FPS cai bastante. Abaixo de, sei lá, abaixo de 40, abaixo de 30, em alguns trechos, por algum motivo. E também, às vezes, o DLSS dá uma bugada. E dá uns spikes malucos. Eu vou continuar jogando aqui, nesse trechinho aqui. E a gente vai conferir se tá dando alguns spikes. Porque é o seguinte, no começo do jogo, quando você abre o jogo, ele faz uma compilação de shaders. Show, pensei, não vai ter spike, né. Mas, eu tive alguns spikes naquele trecho que você tá na nave. E você tá indo pra entrar dentro de Shiburo. Durante esse percurso todo, tem muito spike. Eu não sei se você tá compilando os shaders também durante esse trajeto aí. Mas, acontece. Então, assim. Essa é a melhor configuração que eu achei. Eu não vou testar outras, nem outro preset. E aí, já deu um spikezinho ali. Vocês podem ver no frame time ali, ó. Às vezes, tá acontecendo. Eu não vou testar outras resoluções, nem outros presets. Porque esse aqui, eu achei o ideal. Se você tem uma 3061, 5600. Se você colocar o mesmo preset, provavelmente vai dar bom pra caralho. Estejamos avisados. Eu fiz um teste em 1080p. Também dá muito FPS. Você pode jogar em 1080p se você quiser. Mas, assim. A placa vai sobrar muito em 1080p, tá. E, em 4K é inviável, ok. Mesmo quando ele é cifre. Então, assim. Esse aqui. Até então, que eu achei o preset ideal pra gente jogar. Tá comendo uma quantidade absurda de processamento de... De CPU. Tá. Por algum motivo. Eu que tá muito CPU bound. Eu não lembro. A Frost... Ele foi feito na Frostbite, né. E a gente sabe como a Frostbite é um motografo pesado pra cacete. Deu outro spike. Pesado pra cacete. Então, deve ser por isso. Mas, enfim. O que tá pesando mais aqui. O que tá comendo mais... Mais FPS aqui, de fato, é o Retracing, tá. Vocês podem ver que a iluminação é belíssima. Maravilhosa. A iluminação ficou uma parada. Um show à parte. Mas, assim. O Retracing é muito pesado, meu parceiro. Mas, muito pesado mesmo. Muito pesado. E assim... Placas final 60, que geralmente não tem um apelo tão pesado assim, o Retracing, podem sofrer um pouco. Mas, se você baixar um pouco o preset, né. E nada que não consiga resolver, tá. Eita, eu tô ouvindo o Windows. O jogo tá bom. Tá gostosinho de jogar. É a Dead Space, né, velho. Eita, 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 eita. Quem tá vindo ali? É, meu parceiro. Vem aqui. Mais perto, mais perto. Dale. E aí, assim. É Dead Space, né, velho. Não tem muito que... Não tem muito pra gente... Pra onde a gente ir. Eita, não pegou? Caraca, meu parceiro. Falou. Então, tem momentos que vão cair abaixo do CS. Eita, provavelmente sim. Principalmente nesses trechos que tem mais ação, etc. Mas, assim. Nada que... Que comprometa muito, tá. A sua game. Eita, vocês... Tô cercado. Fedeu. Sobe, sobe, sobe. Vem mais um pouquinho. Chega mais todo. Dale. Mas, assim. Vão ter três que vão cair abaixo de 60 vezes? Vai sim. Mas, acredito que nada que comprometa muito a sua gameplay, tá. Isso aí você pode ter certeza. Então, assim. Dá pra melhorar. Provavelmente deve sair algum patch. De performance nos próximos dias, tá. Um patch pra dar uma melhoradinha na performance em Ray Tracing. Na performance geral. Mas, assim. Tá aceitável, tá. Vou ser aí. Principalmente pra você que nunca jogou. Que tem uma plaquinha mais forte aí. E nunca jogou Dead Space. Aqui você vai encontrar. Eu acho que é o... Máximo. Tipo assim. A melhor versão do... De um dos melhores jogos de horror. Existentes. Então, eu acho que é uma boa, cara. Mesmo tentando... Tipo assim, né. Pra quem já jogou. Eu acho que seria uma boa. Você dá uma esperada. Porque o preço cheio dele... É foda, tá ligado? Tá 250 na Steam, se eu não me engano. Preço cheio. Então... Talvez aí dê uma... Dê uma zoada no seu orçamento. Mas, assim. Se você for muito fã. Como eu sou muito fã. Bom. No jogo de adivinhação, qual dos dois tá vivo? Eu não sei. Eu não passei esse 3 de aqui, não, tá. Eu não sei qual dos dois tá vivo. Eu acho que é de lá. Não, de cá. Tem 3. Não, errei. Então, de lá. Não foi isso aqui? É, filha da p***. Toma. O sistema de desmembramento tá muito... Muito show, tá? Papo reto. Muito show. Tipo assim, os caras deram um up incrível visualmente falando no jogo. Então, velho. Tá muito show. E, assim. É Dead Space. Eu sei que eles mudaram algumas coisas. Tem também... Tá tendo também um final... Tem um final secreto que eu vi o pessoal falando no Twitch. Então, assim. Olha aí. Tem momentos que cai abaixo de 40. Muito, velho. Em função do ray tracing. Ray tracing é... Não tem como, né, velho. Ray tracing é muito pesado. Pra cá mesmo. E aí vão ter momentos que você vai ter essas quedinhas aí. Pode ser chato, né. Pra alguns aí já tá abaixo de 40 já. Já começa a... O pescismo já começa a gritar no ouvido. Ele toca aqui. Tem um cara aqui. Um monstro aqui. Aí eu fiz... Já começa a cair abaixo de 40. Então, já... Tá ligado? Já começa a me estressar. Já, mas enfim. Isso aqui é muito em função... Do ray tracing. Então, vamos fazer o seguinte. Já que eu já passei esse trecho aqui. Calma aí. Deixa eu só achar. Termina de achar esse trecho. Eu achou. Tem que descer, né, velho? De novo. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. É, eu vou ter que descer. Como eu vou ter que descer, vamos fazer o seguinte. Eu vou desligar o ray tracing e a gente vai fazer esse trecho de novo. Pra ver como ele vai estar rodando. Ok? Então... Bora lá. Então, jovens, voltamos. Agora, ó. Sem ray tracing. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Cadê, 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 cadê? Cadê aí? Gráficos aqui, ó. Só com o ambiente ocluso normal. Tá? Nem o desativado. Só com ele normal. Sem o ray tracing ambiente ocluso. E vamos passar aquele trechinho novamente. Vocês podem... É bom que vocês notem aí. Dão uma notada aí na diferença. Opa, deu um spike, hein. Deu um spike, mas não caiu abaixo de 60. Isso é interessante. Interessante não. Não deveria ter dado spike, né? Vamos passar esse trechinho de novo aqui. Que a gente fez lá da outra vez. Pra ver... Se tem muita diferença na gameplay. Eu acredito que, né, provavelmente vai ter, né? Porque o ray tracing, ele dá uma... O ray tracing aplicado aqui, ele tá... E foi feito de maneira interessante, né? Toma. Vamos ver se vai modificar muito... A questão do... PrimeHit. Né? Que é o mais importante aqui. Que a gente tá... Que a gente tá tentando descobrir. A configuração de resolução tá a mesma coisa. Tá ligado? Tá a mesma coisa. Preset tá a mesma coisa. Então, assim... Se não cair abaixo de... Abaixo de 60... Vai ser um... Vai ser um... Não é pra você ter vindo aí, não, hein, irmão. Caraca. Dessa vez eu tô vendo um susto ale... Completamente aleatório, velho. Caraca. Na moral. Tem que passar por onde? Tem que passar por baixo. Então, assim... Aparentemente... O FPS não mudou tanto assim, não. Tá, parceiro? Pra ser sincero. Passa, passa aí. Não mudou tanto. Eu achei que ia dar um boost maior de FPS, tá? Pra ser sincero. Mas pelo jeito, não. Tá mais ou menos ali... Parecido com... Com o que já tava antes. Eu tô ainda com... Com o... Tô com o DLSS of Death FX. Deixa eu só conferir aqui. Tô com o DLSS, né? É o DLSS no modo qualidade. E tá em Quad HD. Eu achei que ia dar um boost de... De frame maior. Mas aparentemente tá... Mais ou menos a mesma coisa. Tá dando umas quedinhas aí abaixo de... Fiz reais. Fiz reais. Dando umas quedinhas ali ainda abaixo de 40. Abaixo de... 50, 40. Mas assim... A gente vê que tá... A gente tem que lembrar que tá em Quad HD. Se você colocar em Quad HD... Provavelmente você vai conseguir rodar aí tranquilo. Sem problema. Só que... Eu tenho um problema grande que é o seguinte, velho. Uma placa dessa rodando games em Quad HD. Uma placa que roda Red Dead no Ultra. É meio pica, né, velho? E aí isso diz muito com relação a... A questão de otimização do jogo em si. Então assim, velho. Tá vivo? Eu acho que tava, tá? Aqui, nesse trecho que a gente passou da outra vez. O frame rate tá a mesma coisa. Tá vivo. Caraca. Do nada, hein. Isso já era... Certo? O trecho... Esse trecho que a gente passou da outra vez... Tá a mesma coisa. Tá. Idêntico. O frame rate. A questão do frame rate. E assim... Provavelmente terão... Terão... Correções aí... Ao longo da semana. Os caras devem lançar um patch, alguma coisa desse tipo aí. Provavelmente. Tem algumas coisas que acontecem na tela durante a... Durante a gameplay que fazem... Aqui o FPS tá caindo mais do que tava antes. Né? Então... Eita, eita, eita. Nossa senhora. Falou, passei. Eita. Ó, tem mais um. Caraca. Nesse trecho aqui o FPS tá caindo mais do que tava antes, né? Tá porreto. Mas assim, cara... Nossa, eu jurei que ia vir alguém ali. É... Eu acredito que vão vir algum... Deve vir algum patch de correção. Nas próximas semanas. Pra melhorar um pouco da performance. Mas é isso aí, tá? Tinha... Eu lembro que tinha uma galera louca falando que tava... Tá muito bem otimizado. Mas... Tanto assim, não. Pode ser que tenha... Tem dois poréns aí, tá? Um porém. Tem dois poréns. Se eu vou seguir. Um porém. Pode ser que seja algum problema. No meu... Na minha máquina. No Windows 11, né? Que eu tô usando. Pode ser algum problema de otimização com relação a CPU também. Do Ryzen, né? Eita porra. Sai, porra. Nossa, véi. Quase que você mata a gente junto, véi. Tá mais um vindo ali, ó. Ele vindo devagarzinho. Falou, parceiro. É, e pode ser também um problema de otimização com questão do Ryzen. Não sei, véi. Pode ser diversos fatores. Mas assim... É isso aí, tá? Que vocês tão lendo. Tipo assim... Não vai me... Não vai me fazer desistir do pecismo ainda. Por enquanto, tá? Mas assim... Você for muito fã da franquia... E tiver uma plaquinha pra roda... Oh, filho da puta! Eu tô falando aqui, porra. Se você tiver uma plaquinha show... For muito fã da série... E quiser jogar de novo... Beleza. Se você não jogou ainda, nunca jogou... E tem uma plaquinha show... Também eu recomendo. Mas assim... Se você... For um cara que já jogou o primeiro... E... Apesar de ter uma placa boa... Assim... Tem, cara. Você pode querer arriscar comprar e jogar. Graficamente tá... Espetacular. Tá muito bonito graficamente. Iluminação... Sombras... Texturas... Tá tudo muito show. Mas assim... Precisa ainda de um pouquinho mais de otimização. Só que ele... Tá ligado? Dá mais ali pra gente rodar. 100% show. Beleza? Isso se tratando de Quad HD. Ok? Se você for rodar em Quad HD... Provavelmente você vai rodar sem problema algum... Com a taxa de quadros muito alta. Só que como eu quero rodar em Quad HD... Eu acho que ainda falta um pouquinho... Mais de otimização. Beleza, senhores? Então... É isso. Vamos ficando por aqui. Se vier algum... Patch de correção aí... Nos próximos dias... Eu trago mais algum vídeo... Fazendo a performance pra você... Pra vocês. Talvez eu vou fazer também... Vou avançar um pouco mais no jogo... E faço mais algum outro vídeo... De alguma outra parte lá... Na frente... Com relação à performance. Ok? Comente aí o que vocês acharam. Me segue aí... Lá no Twitter. Se inscreve aí... Faz tudo aí... E... Nos vemos numa próxima. Aquele abraço. Fui. E aí... E aí...